Youtube suspende conta de Bolsonaro por fake news sobre vacinas Confira essa história O Youtube suspendeu a conta do presidente da república, Jair Bolsonaro, por uma semana A plataforma de vídeos do Google seguiu o mesmo caminho de Facebook e Instagram Que também derrubaram os vídeos da live do presidente, exibida na última quinta-feira A decisão das três plataformas se deu por conta de uma informação dada por Bolsonaro durante a transmissão Na ocasião o presidente disse que há uma relação entre as vacinas da Covid-19 e casos de AIDS A informação não tem base científica e é comprovadamente falsa Eu sempre falo no meu canal Se o Bolsonaro ficasse quieto e governasse Com certeza não teria tantos problemas Mas ele se mete em assuntos que não lhe diz respeito E você, concorda conosco? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva